Você está com o Domingo Espetacular ao vivo para saber que a capital do Amapá já sabe quem é seu novo prefeito, eleito na votação deste domingo. Doutor Furlan é o nome dele, ele é do Cidadania, é médico e também deputado estadual. Tem 47 anos e conquistou pouco mais de 55% dos votos válidos nessas eleições. Eleições em Macapá que foram adiadas em novembro por causa daquele apagão que atingiu quase todo o Estado. Obrigado.